Olá, olá para todo mundo do YouTube, para todos os amigos aí do canal. Vim trazer esse modelinho de catapulto aí, para vocês fazerem, facinho de fazer, bonitinho. Olha aí, bonitinho, facinho de fazer. Vou deixar a planta aí para vocês aí, e vou mostrar mais ou menos como que eu fiz. O processo é o mesmo de todos que eu faço, de quase todos que eu faço. Só vou frisar aqui, umas dicas aqui. Coloquei um gancho aqui de bambu, pedacinho de bambu. E passei cola quente no bico, para proteger, né, porque é onde dá mais impacto a massa. Usei isopor de bandejinha de 2,5 nas asas. E o estabilizador. O leme faz parte da fuselagem, então, é... Eu dei só uma afinadinha nele. Usei duas placas para fazer a fuselagem. E na frente, mais duas conforme está na planta, vocês vão ver lá. Aí, agora eu vou... E ele é bem bonitinho, ele plana bem. Uma opção bem legal para fazer aí agora. Só vai isopor, então é bem fácil de conseguir fazer. Isopor e cola, né? Cola de isopor e... E... Cola quente. Para reforçar. Se quiser, passar uma fita durex, daquelas que grossam na asa, é bom também, porque aqui também... Costumo amassar bastante. Vou mostrar lá como que eu fiz, mais ou menos como que eu fiz. Vou mostrar no computador. Então, é assim que eu faço, como eu já vi, mas eu vou mostrar de novo para quem não viu. Eu abro a planta, não me peço. Coloco, fiz o tamanho que eu quero, coloco a folha em cima. E decalco, direto na folha. Todos esses pecinhos, tá pronto. Faço caneta por cima. Tá. E depois eu recorto. E... Passo para o isopor. Vou mostrar. Assim. Depois que eu passei para o... Para o sulfite, eu recorto as pecinhas. E vou colando no isopor. A bandejinha. Depois de tudo recortado as peças, daí é só montar. É isso. É um jeito bem fácil, né? É um jeito certo também. Mais um aviãozinho bem legal. E esse é o aviãozinho. Boa legal. Bem feitinho. Ele fica bonito. E é facinho de fazer. Pouco material. Eu achei na internet e postei no xarete. Vocês vão lá no link lá. Vai mandar vocês para o xarete. Vocês baixam a planta. E é só correr para o abraço. Pouco material. Pouco tempo para fazer. Ele dá para divertir muito. É isso, pessoal. Por enquanto, é só isso mesmo. Um abraço para todos.